Porque quem sonha gosta de sonhar e quem não sonha detesta, então tu fica andando com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou, você anda com quem não tem perspectiva, o que você vai ter? Nada! Então você olha Davi, Davi andava com um vá, porque ele era o que? Porque ele era valente, ele andava com o que? Ele era o que? E por ser valente, ele andava com o que? Você é inteligente? Então você anda com quem? Você é trabalhador? Você anda com mocego? Você é fiel? Você anda com adúltero? Isso, isso! Você está entendendo? Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos, não ande com gente que vai jogar água nos seus sonhos, você fala que quer, eu quero sair daqui e morar no recreio, numa mansão, onde a água bata, espirra, gota de mim Aí alguém olha pra tu? Você é louco? Agora olha que estranho, o cara diz que é inteligente, mas anda com gente? Diz que é valente, mas anda com covarde? Não está batendo esse negócio? Davi era valente sim ou não? Então fazia parte da equipe dele gente que era? Então, cara! Você tem que andar com gente que está na mesma vibe, o cara é valente e ele tem gente andando com ele que é? Então você tem que trazer gente pra perto de você que vai tornar seus sonhos real e... Então você tem que andar com gente que vai jogar?